Fala galera do canal, tudo bem com vocês? A diretoria do Flamengo vem trabalhando de forma ativa no mercado da bola buscando o acerto para a chegada do técnico Tite na equipe. O rubro negro vem desde o início da temporada apresentando um desempenho abaixo do esperado, o que acabou resultado na perda de todos os títulos disputados na temporada. Com isso, buscando a mudança do cenário, a gestão busca a chegada do novo comandante de forma imediata visando a temporada de 2024. A expectativa é que após a perda do título da Copa do Brasil, o Flamengo anunciasse de forma imediata a saída de Sampaoli. Mas não foi o que aconteceu optando em deixá-lo no cargo até a chegada de um substituto. Mesmo sabendo que não permanecerá no cargo, o argentino vem realizando os treinos no Ninho do Urubu, já que o objetivo agora é buscar uma vaga direta para a Libertadores de 2024. Sem ainda ter oficializado a chegada de Tite, o mais querido foi surpreendido com o interesse de outro clube no profissional. Corinthians tentou atravessar a negociação, onde demitiu Vanderlei Luxemburgo e entrou em contrato com o ex-técnico da seleção brasileira, mas foi informado pelo empresário do profissional da negociação com o Rubro Negro. De acordo com informações de Renato Maurício Prado, através do All Sports, Tite deu preferência à equipe carioca. Já está decidido, o Tite vai para o Flamengo. O Corinthians vai atrás do Mano Menezes hoje porque o staff do Tite já tinha avisado a ele que o Tite fechou com o Flamengo destacou. RPM ainda revelou que o negócio ainda não foi fechado por conta de apenas um detalhe, que vem sendo negociado entre o clube e o profissional. Tite só não foi anunciado. E hoje conversei com uma fonte muito boa lá dentro do Flamengo, por uma questão boba de grana relativa à premiação. O Tite está pedindo um pouco mais. Se for campeão brasileiro da Libertadores e tal, é só isso, já está tudo acertado, apontou. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.